A oração de hoje, quarta-feira, dia 17 de abril de 2019, vai surpreender você com o texto que eu vou iniciar. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Esse texto vai terminar na geração de Jesus Cristo. E por que é que eu escolhi esse texto para introduzirmos a nossa oração? Para que nós possamos ser gratos àqueles que estiveram aqui antes de nós. Àqueles que levantaram as mãos para interceder por nós. Muitos de nós perdemos ricas bênçãos por não termos disposição para honrar e agradecer os nossos ancestrais que construíram a história até nós. Especialmente pais, mães, avós. Querido Deus, Pai de graça, bondade e misericórdia. Nesse dia queremos te louvar, te bendizer, te agradecer. Porque o Senhor preparou um mundo para que nós estivéssemos aqui. Levantou pessoas corajosas, destemidas, que fincaram as estacas e nos possibilitaram chegar nesse mundo civilizado. Pai querido, que nós possamos no dia de hoje ser agradecidos e pedir a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Mande esta oração para um pai, mãe, avô, avó. Alguém que ajudou a formar aquilo que você é hoje. Deus abençoe.